Hoje me veio a cabeça De uma velha marra abri Eu guardava os meus segredos Dos bons tempos que vivi Dentre uma velha gata Da mulher que eu mais amei Cada frase uma saudade Que para sempre eu carregarei Sou ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais amei Hoje vive em outros braços O seu corpo já tem dor O seu dedo uma aliança Destruindo os seus planos De olhos baixos na lua Já estão pra me apagar Eu escondo minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela Fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais amo Só ela Fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais amo Tira-se A mulher que eu mais arroya Tira-se Amém.